Meus Pits de boas manas, hoje estou aqui para vos trazer umas dicas no CS ranqueada como pegar mestre desafiante no seu CS Eu sei que você quer pegar, eu já peguei no tanto, então vou passar umas dicas pegando aleatoriamente, brulho Já que é, você pode arranjar uma squad, uma line, o que é fixa, que saibam jogar e tudo mais Mas vai que você não tenha gás para jogar, pessoas para jogar, eu estou aqui para vos ajudar com essas estratégias, né? Não sei se entenderam, tem um ali à direita, bom, primeiro de início vocês vão ter que ser o suporte da vossa line, da vossa squad aleatória Bom, eu segui todos ali, vamos ficar focados no russo, os outros aleatóis só assim de vez em quando, né? Já derrubei um aqui, ó, já estou a dar o suporte máximo aqui Cada gás que eu for a ver, vou pegando o mira aqui, vou terminando a esquerda, ó Vi que derrubaram alguns amigos ali, eu derrubei um aqui à direita, vou logo salvar O meu foco é ajudar a squad, então eu sei que eles não vão fazer o mesmo comigo Eu tenho um aqui, já dei muita manteiga no gás, ficou parado, tomou no peito, tá ligado? Então é isso, brus, vocês vão servir de ajuda a vossa squad aleatória, percebem? Foca mais em ajudar a eles do que se ajudar Mas é isso, é isso, isso, faz sentido, vou comprar aqui duas granadas Essa granada de gelo, porque tudo aqui faz diferença, brus, não despreza Isso aqui não é 4x4, é CS Olha lá todos, quase mestre, outro desafiante Então essa squad aqui é muito pesada, só pra vocês terem noção Pesada, entre aspas, os gays já tem noção de play Então se você já está a gostar, e tá na pin Deixa o like e se inscreve, compartilha pra ajudar Gol 2k, faltam 200 inscritos, 200 sei lá quantos Bom, aqui também vou fazer, vou ajudar a squad como suporte Já derrubaram um ali, eu vou tentar pular pra cima dessa casa Tentar temperar uma granada Eita, já tem um aqui à direita, ativa a bolinha TTT já rodou Ó, termina-me aqui logo, eu vou despachar logo lá frente Não demorei tanto tempo, tem um que passou aqui embaixo, já tô ligado Tô ouvindo passos do outro aqui Avançou uma granada só pra assustar ali Ok Deixa eu procurar onde, tô ouvindo passos Por isso aqui tem outro que passou Agora vou pular, porque sei que vão pegar a costa Virou, tomei um pouco daquela casa Procura se posicionar São 3, não é impossível de matar Tá aí um, tem rodou Tem outro ali à frente Termina-me aqui, vamos posicionar em outro lugar Não fica no meu homicídio Só pra vocês terem noção Bom, aqui não tinha cover, coloquei um gelo Já dei dois peitos nesse Virou pra esquerda Boa Moriu Outro vídeo de bocão Ó, eles sabiam que eu tava na desvantagem Por isso, vieram roubados E bom, agora trouxe aqui outra squad aleatória Bom, aqui vocês já sabem É só ajudar a vossa squad Fiquem com vossa squad Ajudem vossa squad Para ganhar a partida O foco não é ser MVP nem nada O foco é ajudar a sua squad para ganhar a partida Se você quiser chegar mestre desafiante Vai ter que chegar assim mesmo Não vai Não, não queira ser o tal E se mostrar E ir a leve o squad Porque daí onde você mora Já sei aí Subir aqui em cima Para derrubar um Termina aqui logo Termina aqui Tem outro aqui na moita Ó, já tô em cirurgia Na chuva de manter Cadê a sense melodia Cê tô em cirurgia aqui A de brasilado aqui, ó O papel é aquele de alguém É mais boa Tem outro aqui Vou ajudar No rasga boa A squad aqui tá colaborar Tudo mais Eu também estou a ajudar Uma farpadinha de leves Nada mais Nada menos Nada Nada mais Nada menos What the fuck Bom Aqui Desse 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 lugar Desse lugar Nem tô consegui falar Pro poder me adiar já Me adiar tá ouvir Tô falando ok Aqui já somos tristes Verso squad Bom Mantenham a calma Por isso tudo é possível Você pode até levar Squad De início Ou pode não levar Já tem um gajo aqui Vou recuar Meu amigo Aqui chegou Pra me ajudar Boa Já vai meter pressão Nel O gajo Já tá em trauma Ele tá lá Aqui São dois Que morri É isso Mete pressão Pra ele ficar Assim mesmo É só seguir Meter bala Já sei que o gajo Tá parado aqui Puxa a direita Entra a esquerda Já um pavalo De mobile Sabem como é que é A bruxa Termina aquilo Pra ajudar Entrou um outro Aqui Já meti muito peito Gelo Porque ia morrer Bom Bom Usando a sua estratégia Aqui não dá pra matar Pode puxar a direita Não vai Deixou-se Não dá Não dá Não dá pra dar tiro Boa Deixou-se Lá Enquanto isso Vou movimentar Proverão De que ele tá Porque ainda está aqui Um amigo Pensou que Que é que matou Aquele outro Sei lá Deixava TTT Tomou logo na cara Bom Se você fica Um x1 Com o outro Vai resolver Resolver a situação Porque Não vai fazer Perder tempo Da sua squad Ah Sei lá Resolva a situação Se tem um lá Vai resolver a situação Né E agora Bruxa Não comprei Arma de ruxo Tenho essa mini Use Mas vambora Vambora Minha squad Tá a direita Aqui Aqui eu deveria Puxar a esquerda Pra ajudar Mas bom Ninguém subiu Aqui tem um lá embaixo Já foi derrubado Um Off Agora Vou fazer a boa Como Um Perdió a conexão Vou logo ajudar Aquele boot Porque O boot Já Já Serve Como Drone Localizador Sei lá Aqui eu sei Que tem um Não tenho visão Dele Cadê Tá ali a frente Ok Agora Vou Vou Dar uma Na cara Ficou parado Bobeu O gajo Não tem noção De play Aquele Doi Tá a brincar Não é assim Que se fala Bro E Eu tô procurando Outro Aqui Já vi Ele passou Ali pra esquerda Ativa A bolha Não deu cara Tempo Avança o gelo E agora Vou tentar Abrir Fazer que ele abra Para os meus amigos Não sei se entenderam Coloquei gelo E avancei A direita Estratégia Para ele abrir Para os meus amigos Conseguirem matar Essa estratégia Fica a ideia Bruxa Não são de play Não são de jogo Eu sou com o Melody Tava a brincar Eu só passo algumas coisas Que eu consigo Ó Mais uma rodada Também quer ganhar A zero Ó Tem dois mestres Lá Buscou É Nem sempre Você vai encontrar Uma squad Assim Pode encontrar Uma squad Mais a pelona O negócio É manter a calma Bom Aquela ali Ficou dois de vida Não sei porque Minha arma Não deu 200 Mas é bom Mantira a calma Aqui E bruxo Nem sempre Vocês também Podem estar Vivo Tem outro De moita Eu esqueci Essa direita Nem sempre Vocês vão estar Vivos Na trocação Então Tentei fazer Tudo 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 Membra Estar Vivo Porque Você faz A diferença Você quer Ganhar Você E tá Ereud Mobile Eu sou Mobile Todos nós Falhamos Mude E mori Agora Só confiar Na minha squad E minha squad Vai amassar Eu confio Vai amassar Vai terminar Miserável Desgraçado Bom Aqui Só restou Um Por Luz Amadeiro Já derrubou Dois Confia Na tua squad Tudo É possível E caso Ele mora Tem como Nós ainda Reviramos O jogo Porque Foi Uma Partida Só Que Eles Ganharam Nós Temos Três Então É Possível Tudo É Possível Só Para Vocês Terem Ideia Também Ó Tá Quase Derubou Outro Ali Vamos Ver O que Vai Acontecer Vai Deixando Like Vai Deixando Like Aí Já Cai Outro Confia No Vossa Squad Bro Tá Que Sudo Versus Três Vai Matar Tudo Mano Boa Ó Procura Se Posicionar Tentou Terminar To Aquele Rápido Dá Pra Ver Só Tentou Bugar Pixel Já Tirar Recebeu Um Aquele O inimigo Já Ficou Em trauma Então Esse Esse Vai Se Falar Realmente Já Vai Procurar Ficar Sem De Vida Dozente Quer Dizer Tão Muito Atrapalhados Nem Não Sei Por Que Acho Que É Porque Vou Vender Minha Cota Amor Eu E É Isso Bro As Dicas Foram Essas Espero Que